Cooperação em outras áreas, bem, a política de combate à pandemia, ela vem sendo tratada pelo governo coreano como um relevante ativo, diplomático, né, diante do êxito relativo que tiveram, né, na contenção da doença, a Coreia é sempre um país lembrado, um país referencial. Em dezembro passado, o governo coreano doou ao Brasil um amplo estoque de kits PCR e também já sinalizou a disposição de realizar novas doações. A farmacêutica Seutrium, ela pretende realizar no Brasil a fase 3 de seus estudos clínicos de um medicamento que não só acelera a recuperação de pacientes com sintomas leves, mas também reduz o risco do desenvolvimento de quadros mais graves. Na área de ciência e tecnologia, a Coreia também pode ser um importante parceiro para o Brasil, porque a Coreia, bem, ela investe um percentual alto de seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, e, ademais, a Coreia, ela está na vanguarda das tecnologias da 4ª Revolução Industrial. Em abril de 2019, a Coreia foi o primeiro país a lançar comercialmente a tecnologia 5G no mundo. A Coreia desenvolveu uma versão non-standalone NSA, que permitiu combinar a rede de quinta geração com a infraestrutura já existente, barateando em muito o custo de instalação. Destaco também que o Korean Innovation Center, KIK, está sendo instalado no Brasil. Os KIKs, eles são agências coreanas para promoção de inovação. O KIK brasileiro contará com programas na área de Cyber Security, saúde, tecnologia de informação, internet das coisas, empresas, a Amprotec, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, e a entidade parceira do KIK no Brasil. Está prevista também a visita do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, da SEUL, agora é meados de março, onde ele vai participar de um fórum de cooperação digital. E para dar seguimento a essa promissora parceria, está prevista uma nova edição da Comissão MIRSA de Ciência e Tecnologia, que deve reunir-se ainda este ano.